Entramos na escala de primeira linha e olha só gente, ho ho ho, Merry Christmas, vou ver se eu acho o preço e vou ver as estampas, olha que bonitinha, de arara Azizinho, de índio Ai que linda de costela de adão, quanto que tá, deixa eu ver se eu acho o preço dele aqui Pensa em o preço Mas ele tá bonito né, borboleta Esse pretinho tá R$17 Achei o preço ó, raso R$23,90, bol R$20,90 e sobremesa R$18,90 Olha essa estampa de praia, é a coisa mais linda Olho grego Olha só, aqui tá todos os rasos e os fundos pra cá É, agora voltou pros rasos né Olha esse abacaxizinho Que lindo Olha esse Gente, eu quero ver os de Natal Esse daqui eu tinha visto da outra vez, bem tropical De flamingo Deixa eu ver a mesa que tá montada aqui Olha que bonito o jogo que tá montado Bem bonito né Olha que bonitinho de beterraba O lado de casa de sobremesa Diferente né Doze reais, não tá caro não Doze e oitenta Tá a média que eu andei vendo nos outros lugares Olha o formato desse Acho que é o mesmo preço Ai de beza flor Que amor Nossa Eles tão tudo muito lindo Quero ver aqui se eu acho os de Natal Os de sobremesa tá na festa de doze Desse lado aqui Dá pra comprar o conjunto também Ai de tucano Que lindo Olha o da praia Pra fazer conjunto lá com o outro que eu mostrei Olho grego Tropical Olha o de galo Que lindo Embaixo tem os Prato fundo Olha essa outra aqui Estampa de Natal também Tá muito bonito Deixa eu ver se eu acho o preço deles aqui Que eles tão aqui Tá sem o preço Vamos ver se eu acho por aí o preço deles Olha esse aqui de bonequinha de neve Que lindo Ai que lindo esse Olha só Que sonho Tentar um bolo ali Que sonho Olha essa outra mesa montada aqui Tá com preço esse Sobremesa 13,90 Que lindo O fundo 32,90 Nossa Nossa tá muito perfeito É a linha bambu Com a estampa de Natal E o raso 53,90 Mas olha que lindo Gente Tá muito lindo Ai que fofo Será que eu vou resistir Será que eu vou resistir Ai esse aqui de bolinho Ai que fofinho Ai Esse aqui é um bowl pra sopa 26,60 Prato rasa 32,90 E o de baixo Tá falando aqui É suplá 39,90 Mas olha a estampa Gente Mas que show Que tá essas estampas Que show Olha esse aqui Ai que lindo Difícil eu decidir Qual que tá mais bonito Gente Deixa eu olhar aqui dos lados Ai que lindo Esse aqui imitando cestinha 35,90 É um prato raso É raso Olha esse outro aqui Da linha bambu com polar Olha aquele Gente Que lindos Lindos, lindos, lindos Olha os fundos 29,20 Esse fundo pequenininho Olha a estampinha de macaca Que lindo Olha isso Ai Vi uns na parede lá agora Ai de natal Esse aqui tá 16 Olha esse aqui Com estampa de cachorro Gente Ai muito fofo 13,90 Ele tá perdido aqui Ai de cachorrinho 13,90 Também Bom dia Ah tá A moça tava explicando pra mim Que essa parte aqui é a segunda linha Então ó Tem uns defeitinhos Esse aqui tá 12,80 Mas olha que bonito Aí é só olhar bem Olha esse aqui 12,80 Também É olhar bem né 15,60 Esse raso 15,60 Tá lindo esse também Esse aqui Também 15,60 A estampa Deixa eu olhar ali Deixa eu olhar ali do outro lado Ah o que eu tinha visto na parede Deixa eu voltar pra lá gente É luz de baixo também Tem até um porquinho ali ó 12,30 É o do porco Aqui o que eu vi na parede Deve ser a primeira Ah Segunda linha filetada Primeira linha Tá diferente a estampa 35 É nessa faixa de preço mesmo E do lado de cá tem de florzinha também ó Bem bonita Rasa 37 Fundo 35 Sobremesa 33 Ó tem a linha da praia De segunda linha também ó 12,80 Pra lá acho que não vai ter mais Natal não Mas ó É tudo item de decoração Estão tudo muito bonito Isso aqui tá bonito né ó Conjunto Mas tá lá embaixo o resto De beza beza Ai beza beza fofo 12,80 Ai que bonito esse aqui também Sem preço Esse aqui eu tinha lá na parte de segunda linha No vídeo o moço falou É de árvore O pires tá 8,90 Aquele ali tá bonito O fundo do lado Ou não o de cima De cima Ah é Ó tem uns bols 15 reais Várias cores também Não achei o preço desse daqui A gente vai rodar Ó o soplar 42 Vamos ver se acha na segunda linha Que só tem segunda linha né Às vezes Ai que lindo De bola Gostei da reninha Vamos ver se a reninha tá pra vender Tá 180 Nossa Olha o tamanho da travessa 139 com 10% de desconto Olha que lindo 24 esse verdinho Ai que legal Ele é meio ovalado O formato dele Gente Olha que árvore linda Olha esse Papai Noel Loja de Natal Não mentira Tem flor aqui também Pirem comigo Olha que lindo Gente Que perfeito Olha a branca Que lindo Lindo, lindo, lindo Olha o presépio Olha a guirlandão Ela é enorme É que eu botei a câmera longe Olha que linda Colorida Ai a bola gigante Nossa Essa azul Tiffany Aqui tá linda Olha aí Olha só os enfeites Pra pirar né Rena decorativa 82,90 A rena Tá fofinho né Mais enfeite Olha aquela árvore ali Cheio de lacinho Olha os galhos 19,90 Até que não tá caro não A outra loja que eu tava Tava mais cara Ó Nossa ele vem com bastante Esse aqui 17,60 Ai que linda Ai a cor glitter Ai gente Eu amo essas coisas Ai meu Deus As corujas Que linda Linda, linda, linda Eu vou ampliar a câmera De novo Que fica mais fácil Pra mostrar Tá 56,40 Coruja natural Não é natural não né Mas Ah tá Natural porque é feita Com palhinha Ai que linda Olha aquela ali Ai gente Tô pirando Olha aqui Coruja bebê 69,90 Olha só Parece que eu tô no meio De uma floresta Gente As girlanda Ai só achar Ai 149 reais Nossa Essa azul tá lindona Vermelha Pronto Ó galinho Acho De 14,60 Vamos ver Ó Peque Os de glitter 24,90 Bolinha Essas daqui Geralmente tem É Pessoas que colocam No ponteira Da árvore Ai que lindo Esse azul Gente Do céu Bola Tá bonito Aí aqui ó Tem uns papais Noéis Grandó Olha a decoração As árvores Que linda Lindo 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 Olha essa branquinha Muito bonita Aqui é a avenida Que fica as lojas Aqui do lado É o estacionamento E do lado de lá É a rodovia É a pista É a pista mesmo Ela tem bastante lojas Por aqui Nós entramos aqui Numa loja Eu não lembro o nome dela Mas tá com 30% de desconto As coisas Já separei Isso aqui pra mim Olha tem umas caneca Ah vasca Achei eu pôr com 50% De desconto Os vasinhos As caneca Tá 10,30 E aqui tem Umas travessas Algumas dá pra ver Bem o defeito Outras já nem tanto Ai que bonitinho De natal Olha só Sopeira 39,34 Com 30% Né Esses aqui Tá bonitinho também Vamos ver Se eu acho alguma coisa Pra pôr o franguinho De natal Ah esse negócio aqui Que que é isso aqui Atravessa 43 e 47 É esse daqui Dá pra pôr o frango Mas eu acho que não tem branco Eu queria branco Ah tem sim Ó Hum Mas esses são os defeitos Bem Aparentes Mas Deixa eu ir olhando aqui Ai os pratinhos de coração 22,75 Os bolinhos Prato meio quadrado É Tanto é que a loja Tá cheia A loja que tá com 30% De desconto É essa aqui Ó Cerâmica Carina Limitada Ai Essa fachada Nós entramos aqui Nós entramos aqui na escala De segunda linha Olha só que bonitinho Tá com o docinho 28,40 23,10 Os branquinhos Da linha do bambu 24 Esse guia bonitinho também 14,90 O pé dele é azul Tem caju hoje Eu acho que eu quero Não tem na parte Eu tenho mamão Meu mamão Esse daí eu levei da outra vez Mamãozinho Que bonitinho Cajuzinho Laranja e rosa Sem preço 15 reais É Tá puxadinho no preço Com defeito Defeito Tá chamativo Não tá tão discrefe Não Olha isso aqui Que legal Duas tampas Legal Deixa eu ver Quanto 17,30 É açucareiro Aqui de couro Cozido Deixa eu ver 7,60 Papai Noel Esse defeito Tá mais chamativo 29,30 Gente Eu tinha levado Brinjela Ali ó Parecida com o meu Isso aqui Isso aqui deve ser o que? Paleteiro Saleiro Saleiro Pimenteiro Bonitinho Nossa Tá tão levinha A cerâmica dele 11,80 Ah Molheira Ai que bonita Olha Até que tá Bem feita 18,90 Olha só os canecão Enorme 9,20 Vou ver se eu acho Sem defeito Tem um monte aqui Pra escolher Até lá na frente Essa loja Essa loja aqui Ela é enorme Olha só Tudo segunda linha Com preço Mais em conta Ó Prato quadrado Preto 8,40 Sobremesa Nada mais Tá de florzinha 15,70 Eu trouxe o paninho Pra ir tirando o pó Porque Rinite não aguento Olha o amarelinho Que bonitinho Ó Ó De folha 8,80 De uva De costela De adão 20,70 Olha esse Que lindo 8,80 Bonito né E aqui tem Mais Deixa eu É Fazer baliza aqui Esse daqui da linha de bomba Que eu levei Eu levei o fundo Só que o maior Esse daqui tá menor 9,70 Deixa eu ver Se eu acho Um que o vídeo Eu tinha lá Falar Ah Por que você não pegou Eu acho que vai ser difícil Né Mas Olha que preto É diferente Gente É Os defeitos dele É isso aqui Né Então Nossa Diferentão 9,30 Aí esses Estampadinhos Também 9,50 A música Acabou ficando Alta demais Depois Então eu vou narrar Esses pratos Brancos Estavam na faixa De 10,90 11,90 E a linha Branca Depende muito Do modelo Mas geralmente Acabou ficando Nessa faixa De 11,90 Esse verdinho Também tava Tava bem bonitinho A loja de segunda linha É só escolher bem Que você encontra Com o mínimo de defeito E com defeitos Não aparentes Isso daí era uma sopeira Tava 49,60 Eu achei ela Meio estranha Mas até que Tá bonitinha Ela remete Mais ao fundo do mar E aí um porquinho Né Pra colocar Feijoada Tava Se eu não me engano Estava no 49,90 E tinha um monte De coisinhas Diferente Fui para a parte Branca De travessa Ó 24,90 Essa travessa Branca A preta Também O mesmo valor Essa tigela De folha 29,90 Aí tinha Essa rosinha Barca Pra sair 14,20 Se eu não me engano Isso, 14,20 Dá pra colocar brigadeiro E outras coisas Nela também E eu achei O preço bem Contra E os defeitos Dela Não estavam Tão invisíveis Tinha esse negócio Aí que é pra Gratinar Mas parece Muito mais Um porta-ovo Né 17,10 Essa tigela Aí A travessa De folha As travessas De folha Estavam na média De 29,90 39,90 Vai depender Mesmo Do formato E da cor Essa dali Da linha Do bambu Tava 39,90 Essa azulzinha Tava bem bonitinha Né Esse prato E ele Tava 25 reais Ele era Um prato Raso Aí eu fui Na outra loja De segunda linha E eu já achei Um pouquinho mais caro Esses itens Ó 29,60 Por ser segunda linha Eu achei Mais puxado Sabe E tem que prestar Bem atenção Mesmo Porque as vezes Primeira linha Sai mais do rato Do que de segunda Então é bom Olhar Com atenção E nessa daí Tem umas canecas Meias É diferente Né Eu achei Meia esquisita Na verdade Né Mas Elas estavam Na faixa De 9,90 Essas canecas Coloridas Tinha umas até Que tava bonitinha Né Que nem aquela ali Da Mulher Maravilha Esse cachepô Ele tava bem bonito Mas eu achei O preço dele caro 39,90 Aí a caneca Da Mulher Maravilha Mulher Gato E Aí tava sem o preço Mas do outro lado Tava com a plaquinha Tinha esses pratos De peixe Que eu achei Bem diferente Deve ser De algum restaurante Esse prato A leiteira 39,90 Aí eu vou mostrar As outras estampas E os preços Esses pratos Eu acho que Era alguma empresa Que contratou Pra Escala fazer Só que Veio com defeito Então ficou aí Porque tinha uns pratos Da Sodia Doce Também Né Então E Aí também tem A sopeira Essas daí A maioria tava sem tampa Não eram todas Que estavam com tampa Né Então Aí você aí escolhe E você quer Ou não E o preço tava igual Da outra escala Tinha essa petisqueira De três do bolso Grudado Ela tava bonitinha Ela tava É 33,90 Eu achei o preço Mais Puxado Né Então É bom realmente Prestar atenção Né E Você ter ideia De quanto que tá saindo Nas outras lojas Também Isso daí É como se fosse Uma leiteira Ela tava 19,90 Mais ou menos Alguma coisa assim Esse daí É Pra pôr bolo Salada também Tinha esses itens De papai noel Que eu também Achei que tava Muito caro Né Tinha enfeite de árvore E tudo mais Mas ó O preço 145,90 146,90 Alguma coisa assim Né Mas achei muito caro E os pequenininhos Também tava 59,90 Com muito defeito Achei que não compensou De jeito nenhum A linha do bambu Acho que é a linha Que mais faz fama Né 9,40 Aí o prato fundo Aí tinha as travessas ovais Também Tinha os itens de natal Aí na segunda linha Mas eu achei eles muito caro 15,90 O prato de sobremesa É Eu achei que Pelo preço que tava Na primeira linha Tá praticamente A mesma coisa Aí Mais um prato De natal Sei lá Se às vezes diminui O preço Quando passou o natal Mas eu achei muito puxado Eles tão muito bonitos Mas muito puxado 17,90 Está aí Ele É o prato raso Ele até que não tava caro Mas o defeito dele Tava bem Chamativo Sabe E A escala Ela tem parceria Com a Alianza Né Então Tem bastante itens Que é da Alianza Sendo vendidos Aí na escala Eu gostei bastante Desse prato Que tá mostrando Aí agora Tinha ele na versão vermelha Mas eu gostei mais Do beijizinho Mas ainda assim Eu achei eles Meio puxado No preço Sabe É Por isso a segunda linha Eu imaginava que Estaria muito mais barato Só que não Mas eles estão com Umas estampas Bem diferente Né É Uma pegada Mais natalina Realmente Né É Aí acaba indo Realmente Do bolso gosto De vocês E do que vocês acham Que vale a pena Ou não Tirando as linhas De Natal Os demais pratos Os de sobremesa Estavam 12,90 Eles estavam Com o preço Um pouquinho Mais baixo Só que ainda assim Era o preço Que eu vi Na loja De primeira linha Né Então É Entre questão De defeitos E tudo mais Mas Vale a pena Conferir Pelo menos Então é isso Depois da escala Da segunda escala De segunda linha Nós já viemos embora E Fica aquela dica É Olha a primeira linha Olha a segunda Pra ver se vai valer a pena Ou não Que às vezes Um real de diferença Até o mesmo preço Que nem os itens de Natal Compensa pegar na primeira linha Por causa dos defeitos E Levem um paninho Gente Porque mesmo que voltou A chover e tudo mais Está um pó lá Que vocês não fazem ideia Levem um pano E ainda assim O pano de vocês Vai sair encardido Eu levei Ele volta bem encardido E Pesquisem Né Rodem bastante A linha branca Sempre acaba sendo Mais barata Do que as coloridas É Os pratos Simples Né Também são mais baratos Do que os pratos De formas Formatos diferentes Mas aí vai de acordo Com o gosto E o bolso Realmente de vocês O que vocês querem Está comprando Ou não Né Então É Tem a primeira parte Aqui no canal Que eu mostrei já Um pedacinho E Da Oxford Que eu mostrei Na primeira parte Gente Lá Os preços São muito 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 Mais caro Mais caro Né É É Uns pratos Bem Diferentes Que você não Encontra Em outro lugar Só que o valor Também é Bem Diferenciado Né Lá No Brasil Deve Mais caro E a loja De natal Que eu entrei Eu também Achei os preços Muito elevados Tanto é Que eu não comprei Nada de lá Logo logo Vai ter o vídeo De comprinha Os itens Que eu comprei Em Porto Ferreira Aqui no canal Então se você ainda Não é inscrito Se inscreva Aqui no canal Deixa o seu joinha Ativa o sininho De notificação Pra não perder Novidades Toda vez que eu postar Vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse passeio Desse tour Eu tentei filmar O mais detalhado possível Com alguns preços Eu narrei realmente O que não deu Pra mim falar Por causa do som Direitas autorais Então Eu acabei narrando Mas eu tentei mostrar O máximo Que eu consegui Né E se vocês tiverem Dúvida Comentários Sugestões Deixe aqui Abaixo E é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau